Eis-me aqui, Senhor Buscando Tua verdade e amor Eu vim neste lugar Tua graça encontrar Por Tua causa livre sou A minha vida a Ti eu dou Me coloco em Tuas mãos E ergo minha voz Pois liberto sou O Teu nome vendirei E bem alto clamarei Que eu sou Teu Eu sou Teu Por tudo que fizeste a mim Levanto minhas mãos Pois a Ti és o único A quem adorarei Eu vou compartilhar o amor Ser Tua luz por onde eu for Eu me prostro aos Teus pés E ergo minhas mãos Pois liberto sou O Teu O Teu O Teu E bem alto clamarei Que eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu O Teu O Teu O Teu O Teu Tu és o Eterno Deus Eis-me aqui Com os braços bem abertos Criador, Redentor Tu és o Teu Tu és o Eterno Deus Eis-me aqui Com os braços Bem abertos Jesus Eis-me aqui O teu nome vendirei E bem alto clamarei Que eu sou teu Eu sou teu Tudo que sou Está em tuas mãos de amor E eu sou teu Eu sou teu O teu nome vendirei E bem alto clamarei Que eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Eis-me aqui Com os braços Bem abertos Criador, Redentor Tu és o eterno Deus Tu és o eterno Deus Eis-me aqui Com os braços Bem abertos Criador, Redentor Tu és o eterno Deus Tu és o eterno Deus E bem alto clamarei Tu és o eterno Deus 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 Amém.